Gente, vocês têm acompanhado a turma das pessoas que vêm relatando que estão tendo queda capilar depois de utilizarem um shampoo específico? Vamos conversar um pouco sobre isso. E primeiro a gente precisa entender que o shampoo é um produto desenvolvido pra limpar o couro cabeludo e o cabelo. E, por incrível que pareça, ele tem uma formulação super simples. E também ele não tem um tempo de ação muito, porque você vai aplicar, higienizar seu couro cabeludo e já vai retirar. Como profissional, o que eu vejo é o efeito manada. Qual é esse efeito? A pessoa acha um culpado por essa queda capilar e outras pessoas que estão tendo queda capilar também procuram um culpado e acabam achando o mesmo. A maioria das pessoas passaram por covid em um determinado tempo, agora na pandemia. E o período de pós do covid pode proporcionar queda. E eu preciso falar também que fatores hormonais interferem na queda capilar. Eu vi gente relatando que utilizou o shampoo depois que teve seu bebê. E depois que você tem um bebê, uma criança, sim, você vai ter um período maior de queda capilar. O que eu tô querendo dizer sobre o efeito manada? Todo mundo tenta achar um culpado, mas ninguém investiga sobre o assunto. Quando você tem uma queda acentuada, você precisa ir até um profissional dermatologista, um médico e solicitar exames para identificar a causa. E esse profissional, ele vai desenvolver um tratamento específico para o seu caso. E a gente tem que pensar um pouquinho, gente. Um produto ali, um shampoo que age de 3 a 5 minutos no seu couro cabeludo e você higieniza seu couro cabeludo algumas vezes durante a semana ou até mesmo todo dia. É responsável mesmo por uma queda tão acentuada. Será que não é necessário a gente investigar de onde que tá vindo isso? Porque queda é de organismo, gente. Precisa ser investigado. Claro que pode ter acontecido um erro grotesco na fabricação de um determinado lote desse produto. Mas precisamos saber que para um produto estar em consumo, ele tem que ter um registro na Anvisa. E antes ele tem que ter passado por determinados testes e testes de segurança. Então antes da gente achar um culpado para a queda capilar, procure um médico, dermatologista, um médico. Solicite exames para você identificar qual foi a causa dessa queda capilar. Porque cada organismo é diferente e necessita de um tratamento específico. Então tá pau!